Música Meu sempre te deu uma moral, você negou a tensão Primeiro mundão girou e é só tapão nesse bundão Não vem com cara de pau, me chamando de amorzão Que eu virei despertador, acelerando o ovosão É que Deus abençoou e ela joga pros quebrada Pro baile funk eu vou é fuga na dona de casa Pra mamãe vou dar o voo, garante uma bela casa Sem quem não acreditou em sempre, quem valorizava Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Se as outras me dão beijinho, ela só reclama Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Se as outras me dão beijinho, ela só reclama Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Eu vou voltar pros contatinho, ela só reclama Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Eu vou voltar pros contatinho, ela só reclama Ela só reclama Alô, Dieguinho É nóis que tá É o Dieguinho Eu sempre te deu uma moral Você negou a atenção, primeiro bundão Girou e é só tapão nesse bundão Não vem com cara de pau Me chamando de amor Que eu virei despertador Acelerando o voo, é que Deus abençoou E elas jogam pros quebrada Pro baile funk eu vou É fuga na dona de casa Pra mamãe vou dar o voo, garante uma bela casa Sem quem não acreditou em sempre, quem valorizava Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Se as outras me dão carinho, eu vou voltar pros contatinho Ela só reclama Como eu vou ficar com ela, se as outras me dão carinho Eu vou voltar pros contadinhos, ela só reclama Ela só reclama Alô, Diego É nóis que tá É o Diego Aí, Diego, ele vem Então pega visão Tá comprando aqui